O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jéssica Ferracioli. O curso é sobre direito penal com enfoque no tráfico de pessoas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Olá telespectadores da TV Justiça, me chamo Jéssica Ferracioli, sou professora especialista em direito penal e advogada criminalista. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Hoje teremos a quarta aula do estudo que é dedicado ao tráfico de pessoas. E nessa aula veremos as distinções, as diferentes formas de tráfico de seres humanos que está atrelada à modalidade de exploração. Que versa, portanto, sobre a exploração sexual, a exploração laboral, a extração de órgãos, tecidos e células humanas, tráfico de pessoas para fins de adoção ilegal, tráfico de pessoas para exploração da medicância. Na aula passada, estudamos os fatores colaboradores para o tráfico de pessoas, que apesar de se modificarem de país para país, atrelados ao crime organizado transnacional, fazem com que o fenômeno tráfico de pessoas na forma de crime esteja em ascensão no atual cenário mundial. Então vamos ao tema da aula de hoje, diferentes formas de tráfico de pessoas. A primeira análise da aula de hoje será dedicada ao tráfico de seres humanos com a finalidade de exploração sexual. Como bem sabemos, trata-se da única modalidade de tráfico de seres humanos que encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro como crime nos artigos 231 e 231A do Código Penal Brasileiro de 1940. Por exploração sexual, entende-se a obtenção de benefícios econômicos ou de outro tipo mediante a participação de uma pessoa na prostituição, na servidão sexual ou outros tipos de serviços sexuais, como atos pornográficos, produção de material pornográfico, em consequência da ameaça, do engano, da coação, do rapto, da força, do abuso de autoridade, da servidão ou por dívida ou fraude. Nesse sentido, o tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual trata-se de uma prática criminal que se configura por uma rede de membros com o intuito de deslocar pessoas de uma região para outra dentro do próprio país. Portanto, nessa hipótese do deslocamento dentro do território nacional, trata-se do tráfico interno ou para outros países. Por exemplo, um tráfico realizado do Brasil para a Bolívia, para a Espanha, para a Itália. Portanto, denomina-se tráfico internacional de pessoas, a fim de que sejam submetidas à exploração sexual, negando-lhes o direito à liberdade de escolha, à autonomia de ir e vir, e afrontando a dignidade e a honra humanas, entre tantos outros direitos e garantias fundamentais. Deste modo, a desigualdade de gênero nessa modalidade de tráfico para a finalidade de exploração sexual, A globalização, a pobreza, o racismo, a imigração, o colapso da estabilidade econômica são fatores globais que favorecem a entrada de adolescentes e mulheres na indústria do sexo, conforme vimos nas aulas anteriores. A maioria das pessoas traficadas, para qualquer uma das finalidades degradantes, origina-se em países em desenvolvimento ou com economias em transição. E, portanto, sofrem múltiplas formas de discriminação, estão em condições de desvantagem em relação a outros indivíduos residentes em países desenvolvidos, que são fatores estes que contribuem para a vulnerabilidade dessas pessoas e que, consequentemente, são direcionadas para a prostituição. Nos últimos anos, o mercado do sexo tem sido alimentado pela imigração clandestina, fraudulenta e ilegal. Conforme vistos, esse fenômeno é totalmente distinto do tráfico de pessoas, pois ele versa pela burla, versa sobre a burla das normas de imigração dos estados, diversamente do tráfico de pessoas que está atrelado à modalidade de exploração do ser humano. Aqui, a pedra angular desse mercado está na imigração ilegal, fraudulenta ou clandestina, pois nesta condição se encontram muitas mulheres que trabalham na prostituição, na indústria do sexo. E esse contexto social e cultural propicia que as vítimas sejam mercadorias para exploração, uma vez que estão em situação de vulnerabilidade em razão da sua situação estar ilegal no país de destino. Portanto, elas sofrem horríveis abusos que são quatro vezes mais graves e frequentes do que os perpetrados contra as prostitutas nacionais. Ainda é relevante mencionar que existem países que adotam um modelo regulacionista baseado na tolerância da prostituição e na retirada social das prostitutas, já que proíbem a prostituição nas ruas como instrumento da regulamentação dos estabelecimentos e consideram-na como atividade laboral, por exemplo, a Holanda. Não obstante os países europeus onde a prostituição é regulamentada, a cota do mercado gerido ilegalmente voltado para a exploração sexual e o exercício da prostituição, mesmo que proporcionalmente menor, ainda encontra-se em expansão. Em outras razões, entre outras razões, deve-se ao fato de que tal modelo não possui a previsão da regulamentação para as prostitutas imigrantes ilegais, uma vez que apenas a prostituta nacional pode exercer a prostituição como atividade laboral legalmente regulamentada e, portanto, acabam caindo na ilegalidade e privadas de proteção. Com isso, tornam-se mais suscetíveis e mais vulneráveis à exploração. Desse modo, a indústria do sexo global, na sua diversidade de formas, saunas, casas de massagem, clubes, bares com show de striptease, serviços de acompanhantes, entre outros, é um empreendimento com enormes fins lucrativos, alicerçado justamente na comercialização de mulheres e meninas. Chega a ser tão alto o lucro obtido com a indústria do sexo, que, por exemplo, na Holanda, chega a movimentar um bilhão de dólares anualmente, tudo o que se refere ao entretenimento sexual adulto. Portanto, a exploração sexual das mulheres e meninas, pelas redes internacionais de tráfico de seres humanos, tornou-se um dos principais empreendimentos do crime organizado transnacional. Ao contrário de drogas e armas, mulheres e meninas, adolescentes, podem ser vendidas e revendidas várias vezes e de várias maneiras, entre as próprias organizações criminosas ou para serem exploradas sexualmente em um determinado lugar e, com isso, obter-se lucro. Assim, a análise de algumas perspectivas resultam essenciais para a compreensão do fenômeno tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. E, apesar de não ser novo, atualmente, devido ao modelo econômico mundial complexo e que possui fórmulas mais sistêmicas, está em expansão e se traduz como uma das novas formas de criminalidade. Portanto, desse ponto de vista, cabe destacar a feminização da imigração novamente, a desigualdade de gênero e a pobreza, a internacionalização e suas conexões cada vez mais intensas com a delinquência organizada mundial e, por tais motivos, torna-se uma nova forma de criminalidade. Assim, o quadro atual revela-se da seguinte forma. Apesar do tráfico de seres humanos desde suas origens estar intrinsecamente ligado às mulheres, como vimos na nossa primeira aula, referendo-se ao tráfico de mulheres brancas voltado para a exploração sexual, devido à revolução sexual, a crescente internacionalização da economia e a evolução sofrida no mercado sexual que estão entre as causas da feminização da imigração e, com ela, o aumento do comércio da prostituição internacional. Portanto, ainda é necessário fizar que a ideia mítica propiciada pelos meios de comunicação acerca do bem-estar, da riqueza, da oferta do trabalho abundante nos países ricos estimula a evasão das vítimas em busca de melhores condições de vida. Portanto, a extrema vulnerabilidade da condição dessas imigrantes permite situar o fenômeno de dependência crítica das nações de desenvolvimento em sua relação aos países desenvolvidos, como uma reserva crescente de mão de obra laboral, sexual ou para quaisquer finalidades degradantes em determinadas zonas geográficas marcadas pela miséria e a marginalidade. Majoritariamente, a mão de obra sexual do mercado da prostituição é composta de moças cada vez mais jovens e que provém normalmente das zonas rurais, das periferias, em geral, advindas de populações castigadas pela fome, guerra, desastre natural, baixos índices de desenvolvimento humano. Assim, é importante mencionar que são poucas as mulheres que trasladam autonomamente para os países de destino. Em sua grande maioria, são recrutadas por agentes intermediários oriundos das complexas redes de tráfico de pessoas, apoiado em estruturas cada vez mais compactas e estáveis do crime organizado transnacional. Essa internacionalização da força do trabalho sexual explica-se pela difusão operada do mercado da prostituição em suas formas cada vez mais diversificadas e integradas no setor da indústria turística, do ócio, da diversão, pelo incremento das tecnologias de informação e a multiplicação das comunicações por meio da formação de redes internacionais, de captação e exploração de pessoas, favorecidos pelas legislações pífias, ineficientes, inacabadas, dos países em desenvolvimento, dos países berço de tráfico de pessoas, onde ocorre o recrutamento das vítimas, entre eles o Brasil. Ainda não se deve deixar de lado as conexões do tráfico internacional de seres humanos com o crime organizado e os outros mercados ilegais, como eu já disse, tráfico de drogas, tráfico de armas e a pornografia infanto-juvenil. Apesar da aparência, da carência das informações detalhadas, no que se refere à indústria do sexo e ao tráfico de seres humanos, pesquisas e relatórios crescentes apontam o sério envolvimento de crianças, adolescentes e jovens mulheres nesse contexto e que possuem mais tendência a se tornarem objeto de tráfico de pessoas. Vamos à primeira pergunta da aula de hoje. Oi, professora. Meu nome é Estela Tavares e eu gostaria de saber se todas as formas de tráfico de pessoas são tipificadas no Brasil. Não. Todas as formas de tráfico de pessoas não estão tipificadas no Brasil. Apenas e tão somente voltados para a exploração sexual e a prostituição nos artigos 231 e 231A do Código Penal Brasileiro. Deste modo, há apenas normas de aplicação subsidiária previstas tanto no Código Penal Brasileiro quanto na legislação extravagante. Quais sejam o artigo 149 do Código Penal que versa sobre as condições análogas de escravo, o artigo 206 do Código Penal Brasileiro, o artigo 207 do Código Penal Brasileiro, ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 239 e ainda o artigo que tipifica a extração de órgãos, tecidos e células humanas previstos desde o artigo 14 ao 20 da lei sobre transplantes de tecidos, de órgãos, tecidos e células humanas. Voltemos ao tema da aula de hoje. Nesse modo, crianças e adolescentes e jovens que são traficadas sexualmente incluem-se normalmente nas seguintes categorias. São mulheres que foram vendidas, normalmente crianças, por familiares para donos de bordéis ou prostíbulos para trabalharem à força. Nesse caso, elas normalmente não se sujeitam somente à exploração sexual, mas também à exploração da mão de obra laboral. Há ainda aquelas mulheres que foram enganadas e forçadas a trabalhar sexualmente que originariamente tinham imigrado tanto da forma ilegal como da forma legal à procura de emprego em vários setores, incluindo o serviço doméstico, hoteleiro e o setor de entretenimento e acabaram caindo nas mãos das organizações criminosas. Há ainda aquelas vítimas de rapto ou sequestro introduzidas ilegalmente através de fronteiras e forçadas a exercer a prostituição. Há ainda um grupo de mulheres que voluntária e conscientemente emigram ou imigram como trabalhadoras do sexo e posteriormente são exploradas sexualmente e detidas devido aos endividamentos. Por fim, é extremamente comum que as vítimas de tráfico para exploração sexual, como eu já disse, sejam vendidas e revendidas numerosas vezes. e elas, nesse sentir, compartilham experiências semelhantes, compostas pelo isolamento, pela violência, pelo abuso sexual, pela prostituição forçada, pela intimidação, pela marginalidade e por isso. Quando tem sorte de escapar dos seus exploradores, confrontam-se com inúmeras dificuldades, entre elas a falta de documentos, já que são retirados os documentos de identificação logo durante o transporte, a deportação, o estigma da prostituição, a prisão, a ausência de apoio adequado, a insegurança pessoal e familiar, a falta de acordos bilaterais entre governos e ainda ao retornarem ao seu país de origem, quando conseguem ser repatriadas, recebem pouco ou nenhum apoio para sua reintegração no seio familiar e social originário ou ainda qualquer capacitação profissional para que ela tenha condições de melhorar a sua vida. Agora, passemos a análise do tráfico de seres humanos para a finalidade de exploração de trabalho forçado, escravidão ou condição análoga. Assim, a organização internacional de trabalho enumera três categorias de trabalho forçado, a imposta pelo próprio Estado por razões econômicas, políticas, militares aos encarcerados por grupos rebeldes e milicianos. Exemplo de trabalho forçado imposto aos encarcerados na China. Utiliza-se prisão que impõe trabalhos forçados aos encarcerados. Ainda, as ligadas à pobreza e à discriminação, principalmente nos países em desenvolvimento. Uma terceira categoria versa sobre o trabalho forçado como sequela da imigração ilegal ou do tráfico ilícito de pessoas ou do tráfico ilícito de imigrantes. Assim, alguns elementos são indicados como os principais caracterizadores do trabalho forçado. Quais sejam a ameaça de violência física ou sexual, incluindo também a tortura emocional, a chantagem, a repulsa ou o uso da linguagem insultante e vulgar, bem como outros elementos. Ainda, a restrição de movimentos ou a reclusão num lugar de trabalho ou que a vítima de trabalho forçado permaneça em uma zona limitada na qual a sua liberdade de locomoção é cerceada. Ainda, a servidão por dívidas, o trabalho serviu à retenção ou não pagamento do salário, ainda, o confisco do passaporte e documentos de identidade para que o trabalhador não possa apresentar-se ou afiançar sua identidade em situação de exploração. Ainda, a denúncia ou a ameaça de denúncia às autoridades. Desse modo, essa modalidade de tráfico representa um dos principais comércios em que se afiguram o imigrante e o emigrante como objetos de exploração. Isto porque as organizações de traficante de alto e médio porte oferecem, desde o transporte até a introdução ilegal nos países de destino. Quando se trata do tráfico para exploração de obra laboral na modalidade internacional, fornecem inclusive a intermediação da mão de obra. Em nosso país, há participação dos recrutadores dos trabalhadores chamados de gatos, que desempenham um importante papel na escravização e na exploração laboral dos seres humanos. São uma espécie de aliciadores estelionatários. O aliciamento desses trabalhadores normalmente se dá por meio desses contratadores, os gatos, que chegam e recrutam pessoas em regiões distantes do local da prestação de serviços, oferecendo serviços em fazendas, como, por exemplo, a garantia do salário, um alojamento, a comida e ainda fornecem adiantamentos para a família e o transporte gratuito no local de trabalho. Há relatos, inclusive, que atualmente esses aliciadores têm levado a família juntamente com o trabalhador que será escravizado e explorado laboralmente com o intuito de ameaçá-lo por meio dos seus entes queridos, filhos e perpetuar a exploração laboral. Assim, o trajeto até o local onde será explorada a mão de obra do trabalhador é feito em bolés de caminhão, caminhões de gado, ônibus, trens e geralmente, usualmente, esse trajeto é feito à noite. No trajeto é fornecido também bebida alcoólica aos trabalhadores para que, durante o percurso, não se atentem, fiquem alcoolizados e não prestem atenção no caminho percorrido. isso tudo como uma forma de impedir que o trabalhador regresse ao seu local de origem. Esses contratadores expõem falsas vantagens para atrair os trabalhadores, enganam acerca das boas condições de trabalho, prometem, inclusive, visitas gratuitas para a família quando esta permanece no local de origem, no início do trajeto para o local de trabalho, eles já procedem à retirada dos documentos, tanto da carteira de trabalho como da identificação do trabalhador, com o objetivo de conservá-las desde então em seu poder, enganando o trabalhador acerca de uma futura anotação na carteira de trabalho deste. O adiantamento, o transporte e as despesas com alimentação e de viagem, bem como os custos relativos aos alojamentos improvisados e a precária alimentação, são anotados em um caderno de dívidas, que fica nas mãos do aliciador. Geralmente, todas as despesas são anotadas neste caderno sem que o trabalhador tenha acesso ao que anotado e normalmente os custos são exorbitantes, de modo que tal dívida ilegal cresce a cada dia e o trabalhador não tem a impossibilidade de deixar aquela situação. Assim, para os gatos, o método de recrutamento a longas distâncias possui grandes vantagens, uma vez que, levando os imigrantes para longe de suas casas, encontram-se afastados de amigos e familiares que possam ajudá-los. Mesmo que consigam fugir, não tem dinheiro para pagar a viagem de regresso aos seus estados e permanecem nesse trabalho, na esperança de que sejam pagos ou resgatados e assim consigam retornar para casa. Esse quadro revela existir no Brasil, segundo Kevin Bales, outro exemplo do método de escravização no campo de concentração, no qual o gato e seus capangas têm um controle incondicional sobre os trabalhadores e suas vidas, utilizando-se da violência para isso, pois querem que esses cativos trabalhem duramente, de modo que lhes prometem constantemente o pagamento que lhes é devido, mais comida e melhor tratamento. Dessa forma, equilibram a esperança e o terror, mantendo seus novos escravos no trabalho constantemente. É importante destacar ainda que há uma relação, conforme já foi dito aqui em todas as nossas aulas, entre os indicadores sociais baixos e as incidências de trabalho escravo e outras modalidades de tráfico de seres humanos. Municípios com reduzidos índices de desenvolvimento humano e de grande intensidade de pobreza destacam-se no cenário nacional como zonas sensíveis para a prática desse delito. Em outra perspectiva, o mercado de tráfico de seres humanos para a finalidade de exploração do trabalho forçado, escravidão ou condição análoga, caminha paralelamente ao oficial, pois resta claro que muitos empresários preferem a mão de obra dos trabalhadores irregulares para que possam explorá-los e assim reduzirem os custos de sua produção e maximizarem seus lucros. Em alguns aspectos, esse mercado representa uma ponte ilícita e ilícita porque para legitimar e ocultar a escravidão serve-se de sistemas plenamente aceitos para dar credibilidade à simulação. Ainda é muito comum o uso de contratos falsos para que a vítima ingresse em outro país e assim dar credibilidade a esse esquema atual que decorre da globalização e dessa forma de escravidão contemporânea, os quais permitem que o ingresso desses trabalhadores escravos ou vítima de tráfico de seres humanos em diversos países. Nesse modo, esses falsos contratos de trabalhos funcionam como um chamariz, dando credibilidade ao recrutamento de trabalhadores desesperados, humildes, necessitados, dentro do próprio território nacional e para dar regularidade à imigração e posterior exploração laboral, utilizam-se frequentemente desses contratos falsos, inclusive utilizando-se falsas agências de emprego, os quais também se utilizam desse atrativo e, portanto, os trabalhadores acabam se tornando vítima de tráfico de seres humanos ludibriadas. Outro ponto que merece destaque na temática tráfico de seres humanos para a finalidade de exploração laboral refere-se à terceirização desregrada dos países de terceiro mundo, porque a perda no valor do trabalho e a circulação de produtos entre países trouxeram como consequência a precarização das relações de emprego e, diante dessa abundância de mão de obra disponível, postos de trabalho passaram a exigir novas qualificações e aperfeiçoamento e que resultaram a elitização de determinadas atividades. A par e passo, aqueles serviços que não necessitam de qualificação, tornaram-se cada vez mais mal remunerados. Isso se deve majoritariamente à busca constante pelas empresas em reduzir o seu custo de produção e dos salários e obter o máximo de lucros. Tais fatores elevam o aumento da mão de obra despreocupada, desocupada e fomentam assim a propagação do trabalho escravo. Embora os números a respeito do tráfico de seres humanos para fins de trabalho escravo ou sob condições análogas ao escravo sejam imprecisos para poder se afirmar com segurança, relatórios apontam um percentual de crescimento ao longo dos anos que corroboram para o entendimento de que alguns aspectos do cenário mundial atual têm contribuído para o incremento dessa prática de tráfico de pessoas. Vejamos agora, meus caros, o tráfico de seres humanos voltado para a extração de órgãos, tecidos e células humanas. Assim, o transplante de órgãos foi um reflexo durante os avanços da medicina durante o século XX. Jungida à solidariedade humana, provocou reflexos positivos na qualidade de vida de inúmeros doentes em todo o mundo. Todavia, esses efeitos têm sido maculados por inúmeros relatos de tráfico de seres humanos com a finalidade de extração de órgãos. Comumente, essa modalidade de tráfico seduz aquelas pessoas que novamente sobrevivem em estado de pobreza e miserabilidade, fazendo com que vendam seus órgãos, tecidos ou células para, posteriormente, serem transplantados por acreditarem que sairão da condição da miséria em que vivem. No entanto, o que ocorre na maioria das vezes por não estar preparadas para lidar com a negociação, ou seja, vendas das partes do próprio corpo comercializam por valores ínfimos se comparados aos preços de revenda negociados pelos traficantes no mercado negro. Estima-se que um rim é comprado por cerca de 10 mil dólares. Atualmente, esse quadro reflete que países em desenvolvimento tornaram-se verdadeira fonte de órgãos e são frequentemente visitados por turistas doentes de países ricos que viajam para o estrangeiro com o objetivo de comprar órgãos de pessoas pobres. Tanto que em 2004, a Organização Mundial de Saúde instou todos os Estados-membros a tomarem medidas no sentido de proteger os grupos pobres e socialmente vulneráveis contra o turismo de transplante e venda de órgãos, prestando atenção ao problema mais vasto do tráfico internacional de tecidos e órgãos humanos. Assim, em 2008, adveio a Declaração de Istambul sobre Tráfico de Órgãos Turismo e Transplante com o escopo de versar sobre a problemática emergencial que envolve esse tema e definiu o tráfico de seres humanos como objeto de extração de órgãos, tecidos e células humanas. Vamos à segunda pergunta da aula de hoje. Olá, professora. Me chamo Dereck Lima e eu gostaria de saber quais são os aspectos sociais que funcionam como propulsores da compra e venda de crianças para adoções ilegais. Os aspectos propulsores para o tráfico de crianças para adoções ilegais são fatores variados, mas destaca-se que a diminuição da natalidade nas sociedades ocidentais desenvolvidas ainda somada ao significativo aumento da taxa de infertilidade de casais que postergaram o desejo de ter filhos em razão das necessidades de consolidação das carreiras profissionais ainda eventualmente adultos solteiros que projetam na adoção de uma criança e desejo de terem descendentes são fatores que corroboram para o aumento do tráfico de crianças para as adoções ilegais. Ainda a diminuição generalizada da natalidade houve uma significativa diminuição das crianças indesejadas abandonadas por seus ascendentes e portanto suscetíveis à adoção criando um abismo entre o número de pessoas que desejam adotar e aquelas que podem ser adotadas. Nesse contexto criaram-se políticas sociais de ajuda às famílias evitando assim que se produzam graves situações de abandono e consequentemente a diminuição do número de meninos e meninas disponíveis para serem perfilhados. A China particularmente enfrenta sérios problemas com o tráfico de crianças para adoções ilegais em razão da lei de adoção do país e sua política de filho único como fatores colaboradores. Por esses motivos contribuem para o aumento do desequilíbrio dos gêneros masculino e feminino. De acordo com o último censo do ano de 2010 estima-se que há 118 pessoas do sexo masculino para cada 100 mulheres. Portanto os fatores acima elencados fazem com que as pessoas busquem na adoção de crianças lícita ou ilicitamente. Recorre deste modo aos países em desenvolvimento, aos estados mais pobres, pois se mostram como uma via mais fácil e com menos exigência. Encontra-se aqui o cerne do problema, uma vez que a demanda proporcionou um cenário fértil para a atuação das redes criminosas que se dedicam ao tráfico de crianças com finalidade de adoções ilegais à margem dos procedimentos legais dos países. Sobre o assunto tráfico de crianças para adoções ilegais veremos no decorrer da nossa aula com mais profundidade. Voltando ao tema tráfico de órgãos. Assim, o intuito das políticas internacionais de enfrentamento a essa modalidade de tráfico foi com que se previnisse e criminalizasse e se combatesse a comercialização de órgãos para transplante do qual uma pessoa acaba sendo tratada como mercadoria vendendo seus órgãos e negociando com o desígnio de obtenção de ganhos financeiros. O Escritório das Nações Unidas de combate ao crime organizado e drogas e outros crimes publicou recentemente informações muito interessantes sobre o tema tráfico de órgãos de modo que esse delito possui um padrão semelhante a outras formas de tráfico de seres humanos como por exemplo o aproveitamento de grupos vulneráveis mas intrinsecamente há algumas diferenças em especial relacionado aos sujeitos ativos do crime e ao modus operandi já que exigem que os sujeitos ativos sejam médicos há necessidade da compatibilidade entre o receptor e o doador o tempo de exploração e posterior liberação das vítimas se houver e ainda que os órgãos mais procurados no tráfico negro são os rins seguidos pelo fígado para a finalidade de transplantes essas práticas tem aumentado exponencialmente com a crescente demanda por transplantes de doador vivo em razão de um aumento significativo entre as taxas de pacientes com doença renal crônica por exemplo e a doação de órgãos de doadores falecidos assim estima-se que 46% dos rins transplantados e 16,6% dos fígados transplantados advêm de doadores vivos e portanto há uma incompatibilidade diante da necessidade e da demanda pois há poucos órgãos doados e muitos doentes necessitando desses órgãos ainda estima-se que 10% de todos os transplantes feitos mundialmente advêm de órgãos traficados portanto vê-se que não há a nível global demanda suficiente para os receptores necessitados e assim a maioria das vítimas que se tem conhecimento vende seus órgãos motivada pelo desespero em acabar com a situação de pobreza assinala ainda que o tráfico de órgãos e o tráfico ilícito de imigrantes muitas vezes encontra-se sobre o mesmo contexto uma vez que há casos em que as pessoas pagaram o custo da viagem submetendo a extração de algum órgão normalmente seu rim assim os traficantes utilizam-se dos meios mais variáveis para lograr êxito no seu negócio maximizando seus lucros e prosseguindo na prática criminosa conforme planejado ainda uma outra modalidade de tráfico de pessoas voltadas para o casamento forçado casamento forçado ou serviu entende-se toda instituição na prática que vigora uma situação em que a mulher não tem o direito de se negar ou é prometida e dada em casamento com um arranjo ou de pagamento ou uma soma em dinheiro ou condição por seus pais tutores família ou outra pessoa ainda o marido sua família ou clã podem entregar a mulher ou a menina para outra pessoa em troca de valor recebido ou em uma outra importância qualquer ainda a mulher em caso de morte do marido ser herdada por outra pessoa for herdada por outra pessoa aqui o casamento ele também pode ter o escopo de burlar as legislações nacionais de autorização de saída ou de entrada em um território e se recrutar mulheres jovens essas para sair da situação de extrema pobreza são levadas a se casar e assim os traficantes em razão da demanda confeccionam catálogos de mulheres dando a entender que a sua imagem está ali por vontade própria e em sua grande maioria são familiares que prestam o consentimento hoje tal prática é facilitada e promovida e veiculada por meio da internet o fenômeno conhecido como noivas meio após a análise desses catálogos os indivíduos de países desenvolvidos escolhem uma das jovens para se casar o papel então do traficante é realizar uma ponte entre o futuro casal pagando ou prometendo certa quantia em dinheiro após a celebração do casamento quando chegarem ao país e destino a noiva é submetida a todas as formas de exploração entre elas sexual e laboral outro fato alarmante é o fato de que muitas vítimas são submetidas a exploração forçada captada por falsas promessas de amor na Europa na Europa central na oriental na América Latina jovens atraentes e vulneráveis são abordadas por agentes criminosos denominados loverboys com falsas promessas de amor e uma vida melhor em um país desenvolvido convencem as jovens a emigrar para um país rico para iniciarem em conjunto uma nova vida normalmente esses noivos proporcionam os documentos falsos e asseguram que as jovens ao chegar ao país de destino será muito bem acolhida e neste momento elas caem nas mãos de donos de prostíbulos e das organizações criminosas vamos a terceira pergunta da aula de hoje olá professora meu nome é Igor Pessoa Rocha e eu queria saber no que se refere a indústria do sexo e o tráfico de pessoas qual é o perfil das vítimas o perfil das vítimas conforme dito ao longo das aulas geralmente são aquelas que advêm de problemas de índole social encontram-se fragilizadas pelas situações reais de pobreza que estão inseridas de modo que se tornam alvos mais fáceis e assim o traficante consegue obter o controle sobre a vítima em potencial muitas vezes aproveitam-se do sonho e da esperança de uma vida melhor com a ilusão de que será conquistada por maiores grandes ganhos financeiros prometidos pelos traficantes na realidade atual tanto adolescentes quanto mulheres como travestis e crianças de ambos os sexos são traficados para a finalidade de exploração sexual mas não só exploração sexual são todas as modalidades degradantes que se desenvolvem no contexto do tráfico de pessoas contudo esse delito continua a envolver a maior parte das vítimas continua ser mulheres e crianças pois são os grupos que se destacam como mais suscetíveis de se tornarem vítimas de tráfico de seres humanos passemos agora a análise do tráfico de crianças para adoções ilegais assim a característica criminológica do fenômeno tráfico de crianças apresenta algumas peculiaridades em primeiro lugar a clandestinidade impera sobre a operação de compra e venda de crianças pois se desconhece os detalhes do seu desenrolar por outro lado a impossibilidade de defesa das vítimas impede-as de denunciar ou tomar qualquer consciência do que aconteceu e faz com que apenas um pequeno percentual desses casos seja conhecido assim integra uma misteriosa cifra negra nesse contexto a atuação das redes criminosas desenvolve um papel de destaque se comparada a atuação da delinquência organizada transnacional e todos esses dados fazem com que o fracasso da operação tráfico de crianças para a finalidade de adoções ilegais tenha o seu fracasso reduzido e em razão do elevado preço de que pode que pode alcançar um bebê com as características físicas mais procuradas se considera vantajoso assumir o risco e vê-se que esse risco no âmbito do tráfico de crianças se comparado com a obtenção do lucro os ganhos de lucros acaba ficando o risco acaba ficando muito reduzido a procedência das crianças traficadas são duas uma com residência no estrangeiro o que caracteriza o tráfico internacional para adoção ilegal e outra com residência no próprio estado assinalando o tráfico interno para fins de adoção ilícita a própria complexidade da operação desenvolve-se nas seguintes etapas primeiro iniciam-se os contatos prévios entre aqueles que querem buscar o menor e os que irão facilitar normalmente estão em estados ou países distintos mas que têm o mesmo objetivo a viagem dos adquirentes até o estado em que reside o menor ou a parturiente o pagamento do preço e o posterior traslado da criança demonstra-se que com isso o sucesso para o sucesso do negócio são necessárias intervenções de vários agentes e certa estrutura organizada que facilite a conclusão da operação com certas expectativas de êxito entre o modus operandi mais comum encontram-se as seguintes condutas no caso de bebês recém-nascidos o pai adquirente acompanha a mãe biológica à maternidade e fingem-se por companheiros e namorados após o nascimento o bebê é registrado como próprio em outros casos não são os casais adultos e solitários que vem buscar uma criança pessoalmente mas uma mulher que atua como uma espécie de mãe-correio encarrega-se do traslado da criança até o país de destino aonde residem os adotantes outras vezes é a própria mãe biológica grávida que viaja ao país dos adquirentes para dar à luz ainda é muito comum que a venda de menores seja encoberta pela falsa aparência de legalidade executadas por organizações internacionais promovidas por instituições privadas associações sem fins lucrativos ou entidades encarregadas de cuidar de crianças abandonadas que muitas vezes solicitam donativos voluntários e assim prolifera-se a máfia do tráfico de crianças para a finalidade de adoções ilegais ainda o tráfico de crianças pode envolver não só adoção ilegal mas também inúmeras formas de tráfico conforme dito tráfico para extração de seus órgãos o tráfico para exploração sexual e podem se tornar objeto da indústria que serve a pornografia infanto juvenil assim o tráfico ilegal de crianças também normalmente está associado a outras condutas delitivas como a de registrar filho seu como de outrem é um comportamento típico vulgarmente conhecido no Brasil como adoção à brasileira previsto no artigo 242 do código penal brasileiro outra forma de tráfico de seres humanos refere-se à exploração da mendicância a mendicância é derivada da pobreza geralmente uma situação marginal extrema em que um mendigo é receptor de um sentimento de lástima ou pena devido a sua indumentália ou aparência por meio do qual se busca a subsistência pedindo dinheiro ao transeúndes matéria de tráfico de pessoas muitos indivíduos especialmente crianças e adolescentes são obrigados a exercer a mendicidade sob coação e ameaça dos malfeitores que abusam do seu estado indefeso de forma que essas vítimas são usadas como meios de se obter benefícios e tem que cumprir uma meta diária de arrecadação e entregar para os seus exploradores bom meus caros na aula de hoje vimos as diferentes formas de tráfico de seres humanos atrelada a modalidade de exploração vimos o estudo do tráfico de seres humanos voltados para exploração sexual para extração de órgãos tecidos e células humanas para exploração da mendicância para exploração da mão de obra laboral para o tráfico de crianças para as adoções ilegais obrigado pela audiência e até a nossa próxima aula tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tv-jus.br